E aí, boa tarde aí pessoal. Então, a gente vai estar degustando hoje essa cerveja aqui. Ela chama-se Atena. Ela é feita no Paraná. Só que ela tem estabilizante e antioxidante. Então já não é aquela coisa puro malte, entendeu? A latinha até é bem interessante. Atena é bonita para colecionar. E vamos lá. Agora dá para sentir o gosto da química. Ela fica parecida com a boêmia. Boêmia, serrana, Kaiser e Skoll. Está no mesmo patamar. Entendeu? Não chega nem perto de uma proibida, por exemplo. Uma proibida é bem mais gostosa. A vida proibida vai para a bala e assim vai. Então... Vamos ver. É que ela deixa um gosto no final. E cerveja puro malte, cerveja boa mesmo, ela não pode deixar gosto no final, entendeu? Não pode ter retro gosto. Tem que ser de boa, como você está bebendo água. Então, essa aqui... Para quem quer fazer uma festinha e não quer gastar muito, os amigos do copo... Então... Recomendo essa. Atena. Ela é leve, só que... Não é puro malte. Beleza? Então, ficamos aí... Procurando novas marcas aí, passando para vocês, entendeu? Beleza? Até a próxima aí, galera.